Olá, esse é o canal Aeropauta com um resumo das principais notícias da aviação do Brasil e do mundo tentando explicar um pouco das notícias que a gente vê sobre o mundo da aviação aqui para vocês, tá bom? Não deixe de se inscrever agora mesmo no nosso canal, deixar o seu like e claro, pegue esse vídeo aqui manda para os seus amigos aí para que saibam do que está rolando aí, um resumo das principais notícias sobre o mundo da aviação. Pessoal, vocês viram isso aqui, no dia 4 de outubro, aconteceu uma coisa interessante que foi lamentável, logicamente, mas interessante de a gente discutir um pouquinho, conhecer um pouquinho o que aconteceu, que foi um pouso de uma passageira que não tinha habilitação para voar o avião, uma passageira que não tinha tido curso regular de aviação, de treinamento de voo numa aeronave pousou um King C-90 depois que o piloto teve uma situação de pilot incapacitation que é o nome técnico que a gente dá para quando o piloto da aeronave ou os pilotos da aeronave ficam incapazes de pegar o controle da aeronave, de voar propriamente a aeronave. O King C-90 pousou na pista e acabou parando ali na região, logo após a pista ali numa região gramada foi um pouso muito bem executado para quem não tem habilitação, quem não teve um treinamento regular num avião como esse aqui, como o King Air. O que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, pessoal a passageira que estava a bordo de um King C-90 estava voando com um comandante provavelmente o comandante ou ele era dono do avião ou então de repente ele era uma pessoa contratada contratada pelo proprietário do avião e fez na sexta-feira, dia 4, e fez um pouso muito bem feito depois que o piloto, o comandante, sofreu um ataque, uma situação médica ali a bordo durante o voo a passageira era na verdade esposa do comandante e ela acabou tendo que assumir o controle do avião ali logo após o piloto se sentir mal e desfalecer ali durante o voo. Chamou bastante atenção nessa situação aqui, pessoal, que é a primeira coisa. não é tão simples assim para uma pessoa que nunca teve treinamento formal, treinamento regular em comando de um avião, assumir o controle de um avião e pousar com tamanho sucesso como aconteceu com ela. Logicamente que a esposa de comandantes que voam com frequência com seus maridos ou então passageiros que voam com uma dada frequência acaba realmente tendo alguma noção ali de voar, etc. Às vezes até o piloto passa ali o comando um pouquinho segura o avião, vai dando alguns toques de como se pousa uma aeronave. É verdade, mas o que chamou a atenção que a gente para... inclusive essa própria passageira aqui, que é a esposa dele, inclusive tem a foto deles aqui do comandante, do piloto Eliott, e aqui a esposa dele. O que chamou bastante atenção, pessoal, é porque realmente não é tão simples assim você voar um avião se você não tiver aquela prática que a gente tem no dia a dia, porque são muitos fatores que acabam interferindo num momento tão importante, que exige tanta técnica que é na hora de pousar. Sobretudo quando a gente está falando de um avião turbo-hélice bimotor, de um porte de um King. Então assim, logicamente aqui no caso é uma... que a gente está vendo aqui são um pouquinho de como se deu aqui a aproximação, e ela recebeu instruções verbais do controlador. Parabéns novamente ao controlador que ajudou aí essa moça a trazer o avião. A gente vê aqui que ela executou algumas passagens aqui para tentar alinhar a aeronave e fez isso com muito louvor. Poderia... a tragédia já é uma tragédia, lamentavelmente o marido dela falecer, mas também a gente tem que parabenizar aí pelo sucesso do pouso dela numa aeronave como essa daqui. E eles já estavam em um nível bastante alto, que chamou mais atenção ainda, porque uma pessoa que não tenha qualquer tipo de noção acabe de repente colocando o nariz todo para baixo, ouveu chutando a VNE, etc. O que não aconteceu aqui. Realmente, de novo pessoal, eu sei que essa moça já tinha uma noção de voo, etc. Mas uma coisa é você estar... A nossa própria mente ali fica meio que... Sabendo que qualquer problema a gente vai passar, o comandante do voo vai assumir o controle da aeronave, isso é uma coisa. Outra coisa é você estar ali, você e você e o manche e a pessoa ter sangue frio para executar as manobras necessárias para pousar o avião, baixar a trem de pouso. Nossa, realmente está muito de parabéns essa moça. Lamentavelmente, eu não conheço ela, mas eu tenho as condolências por reação à questão do marido dela, mas realmente chamou bastante atenção, pela qualidade do pouso dela ter conseguido parar o avião sem qualquer tipo de problema, fratura. Logicamente, o avião conseguiu, com instruções do controle, o controle foi dando algumas informações através do sinal ADS-B. Muito interessante ter esse tipo de equipamento, que dá informações muito mais precisas para o órgão de controle. E conseguiu alinhar o avião na pista 12. E ainda conseguiu manter uma razão de tecido de 706 pés por minuto. Olha que maravilha, né? E uma velocidade de uma ground speed em torno de 140. Então, a gente pode estimar que ela veio mais ou menos 110, 120 nós na aproximação final. E pousou a 1h40 da tarde. Realmente, pessoal, está de parabéns essa moça. De novo, lamenta a situação triste pela questão do esposo dela. E aqui está uma imagem que eu consegui aqui da aeronave. Logo após o pouso. Aqui a gente tem essa faixa, mas a gente consegue ver que realmente ela passou um pouquinho aqui na pista. Mas o avião fez um pouso praticamente perfeito. Ainda mais por saber que essa moça não teve treinamentos. Aqui o marido dela, que infelizmente faleceu. E conseguiu pousar o avião com o tamanho sucesso. E a gente tem que lembrar outra coisa também, pessoal. Que é a situação dentro da cabine. Você imagina uma pessoa querida, uma pessoa que você ama, está ali passando mal. Imagina a carga de estresse que essa mulher teve. E conseguiu ainda assim pousar. Teve sangue frio, que teve técnica ainda. Mesmo não tendo treinamento, mas conseguiu as técnicas necessárias. Relembrou algumas técnicas. Provavelmente o marido dela foi passando ao longo do tempo. E conseguiu pousar o avião com um tamanho êxito. Isso aqui não tem outra palavra se não dizer que esse pouso foi um pouso com extremo êxito por parte dessa moça. De novo, minhas condolências a ela pela situação. Mas parabéns, mais uma vez, pelo feito. Pelo feito foi realmente muito bom. O que vocês acham disso aqui? Foi um pouso legal? Foi uma situação que chamou bastante atenção? Realmente vale a pena a gente ver como foi bom a gente ver esse final feliz. Triste por um lado, mas feliz por outro. Bom, se você curtiu aqui o nosso vídeo, por favor, não esquece de se inscrever. Comente aqui embaixo o que você achou dessa notícia. E em breve a gente vai também permitir que vocês também mandem notícia aqui para a gente conversar, trocar uma ideia aqui no canal Aeropauta, tá bom? Se inscreve, deixa o seu like, pega esse vídeo, manda para os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo.